A gente sabe que a seleção brasileira sempre depende de um jogador e o Neymar tem sido esse jogador mais explorado, mas eu acredito que a partir de agora o Tite tem que montar o plano B para trabalhar uma outra opção, um esquema tático sem ele. A previsão de 90 dias para que ele volte mesmo a jogar futebol e se não voltar como espera. Então, mesmo ele voltando, a seleção brasileira tem que ter um plano B, tem que ter um plano B sem o Neymar. Você viu o que aconteceu na Copa, ele ficou fora e o Brasil teve que jogar sem ele. Na situação que o Neymar se encontra hoje e vai ser em torno de 60 a 90 dias, vai ficar muito próximo à Copa, era melhor tentar outro esquema, outro jogador, outra estrutura para a seleção, porque a gente ficar aguardando um jogador apenas, nós sabendo que a Copa do Mundo é sete, oito partidas. Tem que chegar para decidir, não para estar aguardando um jogador ou dois, mas um esquema completo para que nós possamos levar a próxima Copa. O treinador Tite, ele devia ter um plano B, uma segunda opção, porque o Neymar vai passar dois meses operado, depois o condicionamento físico dele vai cair. Aí, para a Copa, no mês de junho, acho que ele devia ter um plano B, uma segunda opção. O Neymar é um excelente jogador, mas eu acho que deveria ter um segundo plano para o nosso técnico, não deveria confiar 100% nele, não. Pode ser que ele recupere, pode ser que não. Se ele não se recuperar, como é que vai ficar? Então, eu acredito que ele deve ter o segundo plano. Galera do Calçadão O laitor da Calçadão E aí Obrigado.